Bater pra doer mix Eu uso 6 cenas em da house Direto pro bloco STO Nigas vão pedir socorro Onde eu ponho o pé nem uma floresta Com o meu machado eu coloco niggas debaixo do tronco Eu continuo vivem numa floresta Eu meço os gajos com o dedo e não com a palma Se a ideia era vencer este preto, fumar um palmar Garfos de canivete, da 6 varia 2007 e o aeroporto clopas, da 6 varia Puros e inteligentes poliglotas, hoje vinha só com o inglês Eu respondia com o suca e o soco inglês Desiludia a vossa fé menina Fiz os machos bravos, mais confiados, soltarem gritos femininos É que o boica, ainda que ele já desmaga niggas A KO no ring, estilo boica Paraí, pedes o pau antes de capilares Paro batimentos, rompendo veias e capilares Nem me desloco, atinjo o tono Microfone na mão Arena sangrenta Batalhas agressivas Rimas pesadas Duplo sentido Trocadilhos Punchline O melhor, vence Aqui, no Machado, Battle Atenção Moçambique, de Cabo Arabo Parem tudo e preparem tudo Porque aqui, vamos fazer acontecer Diretamente do Nhamatanda Machado, Battle A você que é glanteador, a nível do distrito do Nhamatanda Dondo, Gondola e Goralosa Afia já suas rimas, preparem suas métricas Porque esse é o seu momento de brilhar Caralho, vamos fazer a liga Cora Fiz de treinamentos pra super arte Meus skills se repetem em rimas Mas há putes que acham surrins Porque repetem em rimas É eu na guerra contra falsos partidos Falsos partidos Um a um, puxos falsos partidos Vai ao Patrice, que laterais Certeza absoluta de que me faltam alguns Parafusos laterais Fuja dos as seis cenas Não se meta a festa Ana, tô na arena Mete os leões Mete a festa Mil cabeças ao ar Já nem conto dentes Meus versos não se diferem de objetos contundentes E transformo teu dó em cinza Eu sou big, muito queens Like dó nem frisa